Gil! 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 Senhor! Bote um bom bom, hein, senhor? Maravilha! Boa noite, Portela! Boa noite, Portela! Isso! Boa noite a todos! Boa noite, presidente Luscaro Magalhães! Boa noite a toda a diretoria! Boa noite, harmonia Salve, salve, harmonia Vamos trabalhar, vamos trabalhar Boa noite, bateria Outra bachada, olho do Sérgio Vamos que vamos Boa noite, comissão de frente Aí, gostei Comissão de frente vibra, né Bacana Isso aí, alô, carinho de Jesus Boa noite, Leozinho Você não vai falar do Leozinho coro-coro Bicho, pega Pega, pega feio Boa noite aos meus casais, mensalho e porta-bandeira Camilinho, Yuri Rosilane, Manuel Nosso primeiro casal que Provavelmente está trabalhando Boa noite, carro de som Salve, salve, rapaziada Vamos que vamos Boa noite, seguranças Vamos nessa 3, 2, 1 Vamos lá, então Vamos esquivar, vamos com tudo Olha a rainha, Bianca Monteiro Vamos lá Salve, samba, salve, eu santa, salve ela Salve, o경la Salve, saliva, ou santa se野 Salve, imagina, paga,ưa Salve, dorma e praLaughs Paca, 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 paca Ou rosa, paca gibi proximity A gente vai se encontrar com a beleza Carece Trabalhante a sua parede de sentir E não tem sentido a padrão de sentir A gente vai se encontrar com a beleza E a mercinha, a mercinha, a mercinha, vamo! A nossa nação A gente vai se encontrar com a beleza A gente vai se encontrar com a beleza É a vinda uma revolução É a decisão do salão A meu senhor Olha o tempo! Olha o tempo! Olha o tempo! A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a velha do avalça A alegria do dia de mil metros de céu Mais uma vez em que eleva meu coração Amarei meu professor e a calmação Que eu me entendo que não me terminara Calma aqui! Calma aí! 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 E sobe de volta a joelha Mas se mexer só quarta-feira Vou lembrar! Vamos lá! Passar de estrelas no céu Amém, Portela! Eu penso, Jotela! Vou perto de um salvear Sembora até de manhã Só pra noite inteira A filha do avalça Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai subir! Calma aí! 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 Música